Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora da taxação de compras via aplicativo Shine, Shopee, Aliexpress, etc, etc, etc. Que tal uma novela do que tá muito engraçada essa novela? É por isso que a Rede Globo tá perdendo audiência. Tem umas novelas mais engraçadas pra gente assistir no Twitter, na internet, de forma geral, do que na Rede Globo. Vamos entender esse negócio aqui, porque sabe o que aconteceu agora? O Lula decidiu que não vai acabar com a isenção das compras até 50 dólares, lembra? Isso era o que o pessoal tava falando que ia fazer, né? Ia acabar essa isenção pra acabar com a sonegação e não sei o que lá e coisa e tal. Pois é, o Lula voltou atrás. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por o amor venceu o ódio, não coube, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Olha que coisa curiosa, gente. Olha que bacana isso, né? É aquilo que eu falei pra vocês, o pessoal dizendo não que abaixo-assinado não resolve nada e coisa e tal. E realmente, o abaixo-assinado por si só não vai resolver nada. Ninguém vai, o Lula não vai olhar, e é, tem um abaixo-assinado com um monte de coisa aqui, eu não vou assinar não. Mas abaixo-assinado e toda essa manifestação que foi feita na internet contra essa taxação, pronto. Deixou claro pro governo que ele ia estar comprando um problema enorme, acabando com essa isenção de 50 dólares na importação, né? Vamos entender essa história porque tem um monte de sutilezas nisso daí, né? O que aconteceu há um tempo atrás? Primeira coisa, começou a acontecer já no início do ano um aumento do rigor na importação, na checagem da importação que vem dessas lojinhas lá da China, né? Isso é por quê? Porque o governo botou na cabeça que ele tem que arrecadar mais dinheiro, ele quer roubar a população o máximo possível, não é pouco, não quer roubar muito. Então, a Receita Federal começou a taxar um monte de coisa na Shopee, na Shine e coisa e tal, né? Nessa coisa. Então, isso daí, até aqui não teve mudança nenhuma, não mudou nada, foi só o rigor na aplicação da lei. Agora, esse rigor na aplicação da lei é baseado num entendimento inconstitucional, num entendimento ilegal, desculpe, da lei. Eu vou explicar pra vocês, eu já fiz essa explicação em outros vídeos, vou explicar rapidamente aqui, mas dá uma olhada nos meus vídeos anteriores sobre esse assunto, eu explico isso em muito detalhe, né? Basicamente, qual que é o problema aqui do Shopee, né? A lei 1804, de 1980, uma lei muito antiga, ela dizia aqui no artigo 2º, inciso 2º, que cabe ao Ministério da Fazenda dispor sobre a isenção de imposto de importação de bens contidos em remessas, ou seja, pelo correio, em valor de até 100 dólares, norte-americanos ou equivalente a outras moedas, quando destinadas a pessoas físicas. Então, repara, a lei fala que essa isenção vale até 100 dólares e é só para pessoas físicas o destinatário. Então, não fala nada sobre o remetente, sobre quem está vendendo. Se lá do outro lado é uma empresa, é uma pessoa física, não importa. Se quem está recebendo é uma pessoa física, vale a isenção, né? Pois bem, só que aí o Ministério da Fazenda, já naquela época, lá em 99, já querendo roubar mais as pessoas, fez essa seguinte portaria aqui, ó. Essa portaria aqui, considerando o disposto na lei 1804, ou seja, justamente essa portaria aqui, toma como base essa lei aqui, aí ela diz aqui no artigo 1º, parágrafo 2º, os bens que integram remessa postal internacional no valor de até 50 dólares americanos ou o equivalente a outra moeda serão desembarassados com isenção do imposto de importação desde que o remetente e o destinatário sejam pessoas físicas. E aí que está a história nessa coisa toda aqui. Por quê? Porque repara que aqui é diferente da lei. A lei fala que é só o destinatário, só... Se você está comprando um negócio na Shopee, você é pessoa física, né? A Shopee não é pessoa física, mas você é. Então você está comprando tudo certo, você teria isenção, basta ser abaixo de 50. E aí, o que a justiça entende disso daqui? Esse caso já foi levado à justiça, um monte de gente já entrou na justiça com esse caso aqui. A justiça entendeu o seguinte, que olha só, reduzir de 100 para 50 era direito mesmo do Ministério da Fazenda. Por quê? Porque a lei fala aqui que o Ministério da Fazenda vai dispor sobre a isenção. Então ele vai dizer qual o valor que vai caber em isenção até 100 dólares. Agora, o entendimento deles é que ele não poderia dizer que o remetente é pessoa física. Por quê? Porque a portaria é uma norma subsidiária à lei. Ela tem que agir dentro do limite traçado pela lei. Então a lei traçou um limite para ela. O Ministério da Fazenda pode fazer entre 0 e 100 dólares de isenção. Mas só pode exigir que o destinatário seja pessoa física. Então, embora exista essa portaria do Ministério da Fazenda, que aliás, os grandes jornais todos estão chamando de lei. Não, isso aqui não é lei não, isso aqui é portaria, tá? É muito importante. Portaria número 156. Qual a diferença aqui? Isso aqui não passou pelo Congresso. Entendeu? Isso aqui foi só o Ministro da Fazenda que foi lá e mandou fazer. Não passa pelo Congresso isso daqui. Isso aqui não é lei. E justamente por isso, como é algo que não passa pelo Congresso, só pode ser feito dentro do limite definido pela lei. E a lei define claramente. Tem que ser o destinatário pessoa física. Não pode ser. Empresa comprando coisa do exterior é outra história. Mas você, pessoa física, comprando coisa do exterior, não importa se quem está mandando é pessoa física ou jurídica, desde que seja até 50 dólares. Esse é o entendimento da justiça. Então, essa parte aqui, desde que o remetente seja pessoa física, está errado. Isso é ilegal. Só que, até hoje, a justiça ainda não emitiu uma súmula vinculante ou um entendimento unificado. O máximo que você tem é uma unificação de jurisprudência nos tribunais especiais federais. Então, o que acontece? Se a Receita taxar a sua compreenda a SHEN, você teria que entrar na justiça para fazer valer esse entendimento. Isso dá trabalho. É por isso que a Receita faz tanto isso. Porque ela sabe que dá trabalho. Você vai ter que sair, fazer uma petição. Não tem que pagar nada. Porque isso aqui é Juizado Especial Federal. É só você ir lá e fazer a ação. Não tem que pagar advogado, não tem que pagar nada. Você pode baixar um modelo da internet. Pode procurar. E tem modelo para baixar esse tipo de ação já na internet. E você preenche, coisa e tal, leva lá, é protocolo a ação. E, tipicamente, você vai ganhar essa ação. Nenhuma ação é causa ganho na justiça. Tudo vai depender da situação. Mas, geralmente, a tendência é você ganhar, porque já tem esse entendimento da Justiça Especial Federal. Não precisa contratar advogado, não precisa fazer nada. Mas tem que ter o trabalho. Tem que fazer, imprimir o negócio, preencher, levar lá. É uma dor de cabeçazinha que você tem aí para fazer valer esse tipo de coisa. Então, esse é o problema, no final das contas. Eles jogam nessa coisa, a receita começa a parar tudo. E daí, contando que a maior parte das pessoas vai acabar pagando a multa, ao invés de reclamar. Então, isso vai continuar acontecendo. Só que o Lula queria ir além disso. Além desse rigor, que ele já estava fazendo isso. Esse ano ele já está fazendo isso. Ele ainda propôs acabar com a isenção de 50 dólares. Por que isso? Porque, na visão dele, isso facilitaria esse processo. Aí não teria mais o que dizer. Porque, repara, aqui fala que desde que o remetente, o destinatário, coisa e tal. Mas, se o valor for até zero dólar, e lembra, a Justiça já determinou que isso daqui é quem define é o Ministério da Fazenda. Então, isso aqui não precisaria passar pelo Congresso. O Congresso não precisaria votar isso daqui. Bastaria o Haddad lançar uma portaria dizendo, olha só. Bens que integram a remessa postal internacional no valor de até zero dólares ou equivalente a outra moeda, pronto. Então, ou seja, não tem mais isenção. Acabou totalmente. É isso que eles queriam. Porque aí acaba a confusão toda pra eles. O fato de eles estarem mentindo e usando uma lei ilegal, acabaria esse problema pro pessoal da Receita, né? É isso que eles queriam. O Lula negou isso agora. Aí tá a maior confusão. Por quê? Porque tá o pessoal dizendo... Lembra que o Lula já contratou um monte de influenciador pra convencer as pessoas de que era bom essa taxação, né? E tá aqui, olha só. O Globo falando aqui, não. Chá em Shopee, AliExpress e outras plataformas na mira. Governo não vai voltar atrás em decisão sobre tributação, diz o secretário da Receita, né? Ele diz que não, que vai acabar com aqui, ó. A intenção do governo é acabar com a regra que isenta impostos de remessas internacionais de valor inferior a 50 dólares e coisa e tal. O benefício é exclusivo pra pessoas físicas, portanto, não poderia estar sendo usado por empresas. Errado. Isso aí que tá escrito na portaria, portaria subsidiária, a lei. A lei diz que pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, desde que quem receba seja pessoa física, né? Enfim. Não, mas a imprensa, a passação de pano, cara, já tava nível mil, cara. O governo prometeu dinheiro, né? Pro pessoal passar pano nisso aí. Olha aqui, olha aqui, o valor investe. Classe média e ricos são os que mais compram com sites de fora. Você tá achando que é pobre que compra coisa de 50 dólares na Shine? Não, só classe média e rico. O engraçado disso daqui é que você sabe que essa classificação de o que é classe média, o que é rico, é um pouco fluida, né? Tem alguns lugares que dizem que ganha mais do que 500 reais já é classe média no Brasil. Você ganha mais de 500 reais por mês já é classe média. Salário mínimo já é classe média. Então, é fácil pra eles dizerem isso daqui, né? O especialista deles dizer que não é classe média e rico. Eu acho muito pouco provável. Pessoal rico, rico mesmo, vai ficar comprando blusinha de 50 dólares na Shine? Ah, para com isso, pô. Enfim, aí já viu o resto do pessoal aqui, né? Olha só, a pequenas empresas e grandes negócios, a passação de pano violenta, cara, passando muito pano mesmo. A taxação da Shine, da Shopee, da Aliexpress, abre oportunidades para o empreendedor brasileiro. Olha que maravilha, cara. Você que é empreendedor, tá vendo como é bom pra você? O Lula, olha que lindo, eles vão taxar esse pessoal. Vai ser bom pra você que é empreendedor, né? E, bom, de certa forma eles não estão errados também. É verdade, se você bota imposto, você cria o mercado interno, mas é ruim para a maior parte das pessoas, né? Ou seja, eles estão querendo botar um lado positivo da coisa, mas que é um lado que um mínimo de pessoas vai conseguir aproveitar. O cara da Avan estava doido para o Lula realmente acabar com essa taxação, com esse limite. O cara da loja Riachuelo elogiou o Lula. Ah, Magazine Luiza, nossa senhora, essa aí já normalmente elogia o Lula de qualquer jeito mesmo. Mas, enfim, esse pessoal todo ficou animadíssimo. O pessoal que tem loja no Brasil está adorando. Por quê? Porque eles fazem exatamente isso. Eles compram lá no exterior, grandes quantidades e coisa e tal importam. e vendem para você as mesmas bugigangas. Mas eles não querem que você compre as bugigangas direto lá do pessoal da China, né? Porque aí eles ficam sem ganhar dinheiro, né? Olha que coisa, né? Não, você está perdendo uma oportunidade para o empreendedor brasileiro, né? Você pode dizer isso de um monte de coisa. Por exemplo, na época que a linha telefônica aqui no Brasil custava 5 mil reais, 6 mil reais uma linha telefônica. É, esse chipzinho que você vai ali na Uruguaiana e compra por 5 reais um chip. Hoje em dia acho que já está menos do que isso até. Na época, lá quando era ainda a telefonia estatal, custava 5 mil reais uma linha telefônica, um número de telefone. Aí, olha só, você podia dizer assim, não, vamos voltar o telefone a 5 mil reais porque isso cria oportunidades para o empreendedor brasileiro. E de fato, naquela época tinha um monte de loja de aluguel de telefone. Você alugava o telefone porque às vezes você não tem dinheiro. Não tem 5 mil prata para dar numa linha telefônica, você precisa de um telefone. Você alugava o telefone, então tinha todo um comércio de telefone, lojas especializadas nisso. Olha só, o empreendedor brasileiro aí ganhando com o governo encarecendo as coisas. É assim que funciona. Mas o ideal não é isso. O ideal é o empreendedor que empreende de verdade, que busca atender uma necessidade da sociedade. Não aquele empreendedor de merda que, na verdade, é praticamente um funcionário público que vive de barreiras impostas pelo governo. Até a Janja, que num primeiro momento meio que criticou essa ideia, não, já estava defendendo, falou que não tem que taxar mesmo, não sei o que lá, porque é errado. Quem vai pagar é a empresa, não é o consumidor final. É a maior lorota, isso todo mundo sabe. Mesmo que o imposto seja recolhido pela empresa, você que vai acabar pagando, meu amigo. A empresa não vai absorver esse custo inteiramente. Ela vai repassar no preço, é lógico que vai. Então você vai acabar pagando esse imposto do mesmo jeito. Então com essa coisa toda aqui, ficou um monte de passador de pano. Agora ficou passando pano assim. Caramba, e agora? Estou passando pano para quê? Agora porque mudou tudo, voltou tudo o que era antes. Bem, na verdade não é bem assim. Até o Joaquim Teixeira está falando aqui que o Felipe Neto falou que tem que taxar pelo bem do Brasil. O painho Lula cancelou o imposto, não sei o que lá. Mas o Felipe Neto explicou o que ele falou aqui. Não, o ministro ressaltou que é apenas para transações entre pessoas físicas. Ou seja, o que ele está dizendo? Não vai acabar com o limite de 50 dólares, mas vai continuar fazendo o rigor maior na receita, exigindo que seja de pessoa física ou pessoa física. O que falta nessa história só aqui é o Felipe Neto procurar um advogado para entender que não. A lei é clara. A lei fala que só o destinatário, destinados a pessoas físicas, o que fala em remetente à pessoa física é uma portaria ilegal do Ministério da Fazenda, né? Enfim, mas vai continuar essa bagunça. E se o pessoal entrar na justiça toda vez que... Se muita gente entrar na justiça toda vez que receber essa cartinha aqui da receita, é possível que a coisa melhore com o passar do tempo, né? Porque, lembra, o Bolsonaro queria ampliar esse limite até porque é muito caro para o governo ficar fazendo essa verificação toda nas encomendas. Então, no final das contas, isso acaba saindo caro para o governo. Se todo mundo entrar na justiça, vai ficar tão caro para o governo que vale mais a pena ele obedecer a lei e deixar tudo que chegar com o destino à pessoa física entrar de maneira legal, né? Então, sem cobrar imposto, né? Enfim, é aquele negócio, né? É uma coisa positiva, no final das contas. Achei bacana, achei que a mobilização do pessoal e coisa tal acabou gerando aquilo que eu falei lá no primeiro vídeo. Eu falei, olha só, o Lula está mexendo num vespeiro nesse troço. Porque o problema é que esse pessoal do PT está acostumado com narrativa. Então, eles dão a narrativa. Não é a empresa que vai pagar o imposto. Olha a narrativa linda. Só que o problema na era da informação descentralizada e distribuída é que a informação chega. A pessoa compra o negócio na China, ela recebe o DARF lá da receita para pagar. Recebe o avisozinho, ó, tem que pagar na receita, não sei quanto. Aí ela fala, pô, ué, peraí, mas me falaram que era a empresa que ia pagar, não sei o que lá e coisa e tal. Não, não é isso, né? No final das contas, ele que está pagando, o consumidor que está pagando. Então, a narrativa do PT, mesmo ele pagando influenciadores, pagando a mídia para passar pano, né? Para fazer essas matérias ridículas, né? Não, é a classe média, os ricos que compram os sites de fora e coisa e tal. Não, e a taxação da Chen Shopee vai abrir oportunidade, né? Mesmo com essa passação de pano toda, eles acabaram tendo que voltar atrás, tá vendo? A informação descentralizada e distribuída é fótica. Mas, eu digo mais uma coisa, tá? O Lula fez isso porque era impopular e coisa e tal, então o pessoal pode estar preocupado assim, não, então agora ninguém vai ficar mais chateado com o Lula, né? Não, por quê? Porque, lembra que o Felipe Neto falou aqui, ó, segundo o cara da receita, ele vai continuar retendo tudo e multando tudo porque é de pessoa jurídica, então tem que taxar, tem que mandar o imposto e coisa e tal. Então, ou seja, se realmente continuarem com o mesmo rigor que estava antes, o pessoal vai continuar reclamando do mesmo jeito que estava reclamando antes. Porque, lembra, esse negócio de acabar com o limite de 50 era além disso, né? O pessoal já estava reclamando, já deu a coisa negativa para o governo antes disso. Ele ia piorar ainda depois. Vamos ver o que vai acontecer. Mas se o rigor da receita continuar o mesmo, o Lula tomou uma decisão e vai continuar se ferrando com impopularidade por conta da forma como a receita está agindo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.